Uma sexta-feira também determina o fechamento do comércio. Só devem abrir os serviços essenciais. As medidas seguem até as seis horas da manhã do dia 15 de março. Para checar se a lei está sendo cumprida, as fiscalizações estão nas ruas dia e noite. Só em 24 horas, quase 100 distribuidoras de bebidas foram notificadas. Insistentemente, eles têm aberto suas portas, gerado aglomerações no local e também alvo de diversas denúncias, tanto a polícia militar quanto a vigilância sanitária. A polícia militar é um dos órgãos que faz parte da força-tarefa que fiscaliza o cumprimento do decreto em Anápolis. Na manhã desta segunda-feira, os PMs estavam no centro, verificando as lojas que, mesmo com portas fechadas, tinham funcionários trabalhando internamente. O único comércio que está autorizado a trabalhar de forma delivery é os da área alimentícia. Então, o pit dog aceitava ele fazer a entrega, uma panificadora. Agora, o comércio em geral está proibido. Então, inclusive, o trabalho administrativo está terminantemente proibido por esse novo decreto. As lojas reincidentes foram interditadas pela vigilância sanitária. Apesar das restrições, o transporte coletivo conta com reforço neste período, tanto na higienização quanto na frota. O novo decreto não diminuiu o horário nem o número de ônibus disponíveis à população. O objetivo é não repetir as imagens que se viram lá no início da pandemia, com menos veículos e mais passageiros em pé. Inclusive, aqui em Anápolis, quando os bancos do coletivo estão ocupados, um novo ônibus extra é colocado aqui no terminal. E aí E aí